Oi, Capita! Vai, é a sua vez, puxa o canal. Gente, eu vou ver a parte de cima agora, eu tô muito ansiosa. Mas você chegou agora e faz o quê? Deixa o like e comece com o like. E segue a gente lá no INS. Instagram. Arroba. J.P.V. Gente, é o seguinte, esse vídeo aqui, acho que é a parte 3, que eu já filmei, Vitor. Vai ser a reação de Lohan, vem na parte da casa, porque a gente, ela só viu a parte de fora. Não, é a parte 3, porque eu filmei lá fora a parte externa. Aí filmei a reação de Vitor e agora a parte 3 na sua parte, você vê na casa. Então, vamos subir, aí você vai dizendo o que achou. Aqui, ó, vai entrando. Tem o quê, Lohan? Aqui é a sala. Aqui é a sala, que a gente já tava tentando com a bexiga, ó, calma. Aqui, ó, tem a cozinha, né? Ali tem a cozinhete. Alguma coisa. Aí aqui, ó. Vai, vai olhando de um por um. Aqui é o banheiro. Tem o banheiro. E aqui, ó, a escada de tudo, a parcela nada. Vai, sobe. Vamos ver a reação de Lohan, se ela vai gostar. Que ela não subiu ainda aqui em cima. Vamos ver. Aqui tem um quarto. Aqui não pode subir, que aqui coloca os ar-condicionado. Gostou desse quarto? Aí aqui tem o banheiro. O banheiro. O banheiro. Aí aqui vem. Vai. Oi, gatinha. Ó, gente, a grande responsável por fazer eu comprar uma casa. Botou na minha cabeça. Compre uma casa. E graças a Deus eu comprei a casinha. Viu, do gatitinho? Pensando. Aí, ó. E aqui é o quarto. Aqui é o quartinho. Aqui vai ser o quarto de vocês, ó. Deixa eu dizer. Aqui vai ser tudo planejado. Eu vou colocar... Ó, dá pra ver um monte de coisa aqui. Mas tem que ter cuidado dos meninos na janela. Tem que colocar... Vou ter que colocar, tipo... Uma rede aqui. Aí aqui, ó. Aqui vai... Vou colocar uma beliche. Outra beliche. Vou fazer um quarto bem bonito. Todo infantil. Todo cheio de coisa. De criança mesmo. Aí aqui tem o meu quarto. Ó, isso aqui como é que é bonito. É todo, ó. No inox. Vidro. E aqui... Aqui é o meu. O meu quarto. Leva pra nós. Meu quartozinho, ó. Tem a varanda. A varanda é linda. Não pode se pendurar aqui. Já tô passando o beabá pra tudo, hein? Viu? Ali tem a parte que dá pra ver tudo, ó. Que é um corredor bem grande. Aí aqui é a parte da frente. E aqui tem outro banheiro, ó. Aí aqui eu vou tentar fazer um closet. Pra ficar bem-vindos. Bem-sambles. Gostou do quarto do Catito? Aham. Ó, aqui é o banheirozinho dele. Ou na maçinha. O piso é bonito? E o que tu achou da casa? Muito bonito. Oi.